E diz assim, com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ele se firma. O lar, a família, ela precisa da nossa prudência. A gente precisa ser prudente em nossas atitudes, em nossas conversas com os nossos filhos, com o nosso marido. A gente precisa de sabedoria para construir uma casa de harmonia e de paz. E é difícil, né, gente? Família às vezes é complicado. Mas a gente muitas vezes também esquece de agir em concordância com Deus. Então sempre, antes de tomar uma atitude, isso serve para mim, para você, eu erro também. E a gente tropeça e levanta e Deus continua nos sustentando e nos amando. A gente precisa parar antes de tomar atitude e pedir a gente a Deus sabedoria, para que Ele nos ajude a tomar a melhor providência, a melhor escolha, para que a gente possa ter uma casa feliz. Certo? Deus fala com a gente, né? Deus toca no nosso coração. A gente não entende como, mas Ele é maravilhoso e graças a Deus por isso. Deus fala com a gente, né? E aí? 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 E aí?